Tá bom, tá bom. Presidente do Palmeiras, maluco. E aí, truta? Sim! Oi, muito prazer. Firmeza, mano? Tamo aí, ó. Eu não sou teu, mano. Não, você é parceiro, tô ligado. Nem você. Vocês estão se achando muito, viu? Aqui, ó, campeão paulista é nós, viu, mano? Sim, mas nós estamos disputando o torneio internacional. Vocês precisam tirar passaporte pra jogar.